TACO PÁ Eu vou pegar minha Rai Lux Eu vou pra minha fazenda Eu vou encher de vaqueirinha Pra tomar cana, quero ver se aguenta Eu vou pegar minha Rai Lux Eu vou pra minha fazenda Eu vou encher de vaqueirinha Pra tomar cana, quero ver se aguenta Minha mulher me ligou Perguntando onde é que eu tô Eu disse eu tô perdido, eu tô no interior Olha a mentira, veja só onde é que eu tô Eu tô na minha fazenda Com o paredão ligado, as lovinhas rebolando Eu sou o raqueiro do amor Vaqueiro do amor Eu sou o raqueiro do amor Eu sou o raqueiro do amor Paredão ligado, as lovinhas rebolando Eu sou o raqueiro do amor Eu sou o raqueiro do amor Eu sou o raqueiro do amor Paredão ligado, as lovinhas rebolando Eu sou o raqueiro do amor Eu vou pegar minha Hilux Eu vou pra minha fazenda Eu vou encher de vaqueirinha Pra tomar cana, quero ver se aguenta Eu vou pegar minha Hilux Eu vou pra minha fazenda Eu vou encher de vaqueirinha Pra tomar cana, quero ver se aguenta Minha mulher me ligou Perguntando onde é que eu tô Eu disse eu tô perdido, eu tô no interior Olha a mentira, veja só onde é que eu tô Eu tô na minha fazenda Com o paredão ligado, a sovinha rebolando Eu sou vaqueiro do amor Vaqueiro do amor Eu sou vaqueiro do amor Eu sou vaqueiro do amor A sovinha rebolando Paredão ligado Eu sou vaqueiro do amor Eu sou vaqueiro do amor Paredão ligado, a sovinha rebolando Eu sou vaqueiro do amor Paredão ligado, a sovinha rebolando Chama meu parceiro Rubi Chama meu parceiro Rubi Chama da bota vaqueiro E quando chego na balada Com meu jeito cai, pira, mulherada Pira e os playboy fica tudo abispado E quando desço do meu carro Uma mulher bonita do lado É que eu trago lá da roça uma coisa que elas gostam Todas as provas que já foi Eu tenho uma pegada boa Porque pego nelas É com a mão de pegar em boi É que eu trago lá da roça uma coisa que elas gostam Todas as provas que já foi Eu tenho uma pegada boa Porque pego nelas É com a mão de pegar em boi Em nome do meu parceiro Robson Cabral Cabral Music E quando chego na balada Com meu jeito cai, pira, mulherada Pira e os playboy fica tudo abispado E quando desço do meu carro Uma mulher bonita do lado É que eu trago lá da roça uma coisa que elas gostam Todas as provas que já foi Eu tenho uma pegada boa Porque pego nelas É com a mão de pegar em boi É que eu trago lá da roça uma coisa que elas gostam Todas as provas que já foi Eu tenho uma pegada boa Porque pego nelas É com a mão de pegar em boi Rai Lando os teclados Ei, para com isso Lembra do que a gente combinou E quando um briga o outro faz as paz Quando o outro altera Pois outro dá uma de covarde Eu sei que o dia desgasta a gente É uma porrada de gente De botão no pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas toma cuidado com essas falsas intrigas Para e pensar direito Pra que brigar, amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou E foi na balança o que a gente conquistou Para e pensar direito Pra que brigar, amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Chama na bota É Rai Lando os teclados Ao vivo em São Paulo Ei, para com isso Lembra do que a gente combinou E quando um briga o outro faz as paz Quando o outro altera Pois outro dá uma de covarde Eu sei que o dia desgasta a gente É uma porrada de gente De botão no pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas toma cuidado com essas falsas intrigas Para e pensar direito Pra que brigar, amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou E foi na balança o que a gente conquistou Para e pensar direito Pra que brigar, amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Chama na bota Acabei de ser expulso da minha própria casa Pior que eu tava errado e tive que aceitar Tudo por causa de um blinde e de uma desgramada Eu já pagava caro por não te aceitar Foi só eu falar que não queria mais E eu ser fiel Pra minha mulher receber Pode servir de amor de monté Destruiu a minha vida E destruiu a minha casa Olha o estrago que faz É rapariga apaixonada Que destruiu a minha vida E destruiu a minha casa Olha o estrago que faz É rapariga apaixonada E gravando tudo ao vivo aqui Meu parceiro Regis Music Acabei de ser expulso da minha própria casa Pior que eu tava errado e tive que aceitar Toda por causa de um blinde e de uma desgramada Eu já pagava caro por não te aceitar Foi só eu falar que não queria mais E eu ser fiel E eu ser fiel Pra minha mulher receber É rapariga apaixonada É rapariga apaixonada Que destruiu a minha vida Que destruiu a minha casa Olha o estrago que faz É rapariga apaixonada 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 E essa vai pra toda a galera massa da família Cabral Rai Lando os Teclados ao vivo Rai Lando os Teclados ao vivo É o fim de uma história de um sonho real É o fim de uma história de amor Eu pensava ser pra sempre, mas não foi bem assim E até hoje eu procuro entender Lá se vai o meu grande amor Lá se vai e tudo acabou Construí nossa casinha, nosso ninho de amor Eu fiz tudo na medida pra nós dois Eu pensava ser pra sempre, mas não foi bem assim E até hoje eu procuro entender Lá se vai o meu grande amor Lá se vai e tudo acabou Lá se vai e tudo acabou Mãe você está, sempre estará no meu coração Passo um ano, uma vida, te esqueço não Mas você está, sempre estará no meu coração Mas você está, sempre estará no meu pensamento Passo um ano, uma vida, te esqueço não Mãe você está, sempre estará no meu coração Mas você está, sempre estará no meu coração Daria tudo, daria ao mundo Daria tudo, daria ao mundo A minha vida, pra você voltar Lá se vai Lá se vai o meu grande amor Lá se vai e tudo acabou Lá se vai o meu grande amor Lá se vai e tudo acabou Lá se vai e tudo acabou E essa vai o meu parceiro Tigrão Produções Lá se vai e tudo acabou Não mudo Não tem jeito E ser romântico Esse é meu defeito Não sou do tipo que você sempre sonhou Lembrando as flores dos poemas de amor Eu cego E agora O que falei pra te mandar embora Mas vou te levar no coração Manda pra mim Manda pra mim A nossa história de paixão É bom lembrar Quando tentar jogar meu travesseiro Não vai perder seu sono com meu cheiro Pra não ficar sofrendo outra vez É bom lembrar Que você também tem os seus defeitos Saiba que eu te amei Saiba que eu te amei sem preconceito Você é tudo que eu sempre sonhei Eu cego E agora E agora O que falei O que falei Pra te mandar embora Mas vou te levar Eu cego Outra vez É bom lembrar Que você também tem os seus defeitos Saiba Saiba que eu te amei Saiba que eu te amei sem preconceito Você é tudo que eu sempre sonhei E aí Rai Lando os teclados O vaqueiro do amor Chama na bota Oh oi Bora vaqueiro Quando o claro do sol vai despontando Por detrás das montanhas lá na serra Eu abro a porta e sinto cheiro da terra É do coleiro Do que tal que canto galo Eu boto a cela no lombo do cavalo E depois se tomar o meu café E com carinho, com amor e com café Eu vou tocando Minha virada e galho Eu sou vaqueiro E vivo apaixonado É por forró Vaquejada e mulher Sou vaqueiro E vivo apaixonado É por forró Vaquejada e mulher Eu sou vaqueiro E vivo apaixonado É por forró Vaquejada e mulher Sou vaqueiro Sou vaqueiro E vivo apaixonado É por forró Vaquejada e mulher O que eu vejo É o belo do sertão Mas é o gado comendo na colina O sorriso na boca da menina É o segredo que tem no coração Meus forró Meus forró Na festa de São João Santo Antônio São Pedro São José E o meu bispo Você sabe qual é E me perdoe E me perdoe Me perdoe E me perdoe Se isso for pecado Sou vaqueiro Eu sou vaqueiro E vivo apaixonado É por forró Vaquejada e mulher Sou vaqueiro Sou vaqueiro E vivo apaixonado É por forró Vaquejada e mulher Ai, longos teclados Quero entender Por que razão Tudo acabou Toda nossa história Transformada em dor E com o vazio a existir dentro de mim Tudo tão errado eu sinto Não quero aceitar o fim Não quero aceitar o fim Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Sabe, um grande amor não é bem assim que se desfaz Merece uma chance Pensa muito mais Sonhos que sonhamos Sonhos que sonhamos espalhados pelo ar Vida Vidas e medidas Como aceitar Se existe amor entre nós dois Não me deixe Não me deixe aqui no chão No frio da solidão No frio da solidão Seus olhos Seu sorriso Era meu paraíso A luz do sol A luz do sol amanhecer Agora sim distante Não sou mais como antes Não tenho forças Não tenho forças pra viver Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão No frio da solidão Eu sou O amor passageiro Que está passando Por sua vida Eu sou Uma saudade Que nunca mais Será esquecida Se você quiser que me veja agora Eu sou agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser que me veja agora Eu sou agora ou nunca mais 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 E patrocinando nossa festa aqui hoje Meu parceiro Zé da Forte Cé Eu vou Vivendo assim Sofrendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Eu não Posso ficar Nem mais um minuto Sem ter você Se você quiser que me veja agora Eu sou agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser que me veja agora Eu sou agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser que me veja agora Se eu sou agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Desilusão Desilusão Uma decepção Coração Coração partido Lágrimas que caem Uma dor que não sai Pássaro ferido Eu vou Eu vou sumir Daqui Não quero mais Não quero mais Amar Eu vou sumir Daqui Música 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 Olha nós Olha nós aí Música Passando a borracha no que já passou Remédio pra despreza em cama Pra os corações divididos Pra todo casal que se ama Amores mal resolvidos A cura dos apaixonados Que estão com orgulho ou feridos Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Raiando os teclados Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um vai pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra despreza em cama Pra os corações divididos Pra todo casal que se ama Amores mal resolvidos A cura dos apaixonados Que estão com orgulho ou feridos Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Raiando os teclados 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 O que interessa nessa vida É ter uma vida boa Não vamos mais brigar Por qualquer coisa à toa Quero louvar ser parte deste sonho teu Ser tua canção E nunca teu adeus Chega de lutar contra o meu coração Eu hoje tenho a preocupação Que é você Chega de lutar contra o meu coração Eu hoje tenho a preocupação Que é você A gente já tem muito tempo nessa estrada Numa profissão tão desesperada Eu sei que a minha luta às vezes te deixa sem graça Mas eu nunca eu sei De tudo que se passa Eu quero fazer parte deste sonho teu Ser tua canção E nunca teu adeus Chega de lutar contra o meu coração Eu hoje tenho a preocupação Que é você Chega de lutar contra o meu coração Eu hoje tenho a preocupação Que é você Chega de lutar contra o meu coração Eu hoje tenho a preocupação Chega de lutar contra o meu coração Eu hoje tenho a preocupação Porque me adianta eu ter um cavalo Porque me adianta eu ter um carrão Porque me adianta ter fazenda e gado Se eu não tenho a dona do meu coração Ela foi embora Ela foi embora Eu fiquei na saudade Até meu cavalo tá sofrendo e sabe Sem amor é zero na competição É a moça da cidade voltar pro sertão Volta meu amor, volta minha amada O meu cavalo não corre sem te ver na vaquejada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora, pois sem cavalo não cai Tchau, 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 tchau tchau Tchau, tchau O que me adianta eu ter um cavalo? O que me adianta eu ter um carrão? O que me adianta ter fazenda e gato? Se eu não tenho a dona do meu coração Ela foi embora, eu fiquei na saudade Até meu cavalo tá sofrendo e sabe Sem amor é zero na competição É a moça da cidade voltar pro sertão Volta meu amor, volta minha amada O meu cavalo não corre sem te ver na vaquejada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora, pois sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na vaquejada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora, pois sem cavalo não cai Raílão dos teclados Sucesso do meu parceiro, rovere seus teclados Só quero saber O que fazer pra você fingir contra mim Eu sei que tô apaixonado por ti O que ele tem que eu não tenho amor Eu só quero amor Deixa eu entrar É na tua vida, no seu coração Tudo que eu quero é te dar amor Amor Deixa eu entrar É na tua vida, no seu coração Tudo que eu quero é te dar amor 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 Quero te dizer A lamentável cena de te ver comer Me fez infeliz E nada pude fazer Com destinos separados Vou tentar outra vez Eu só quero amor Deixa eu entrar Deixa eu entrar É na tua vida, no seu coração Tudo que eu quero é te dar amor 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 Deixa eu entrar É na tua vida, no seu coração Tudo que eu quero é te dar amor 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 E essa vai pros meus parceiros Rubson Cabral E Ronaldo Cabral Chama o Raquel Se tu soubesse como eu tô sofrendo Queria mesmo era ser teu dono Mas essa dor está me consumindo Quero te amar Sem pensar no tempo Como eu queria que isso fosse um sonho Estar contigo a todo momento Mas o destino te levou pra outro Deixa eu entrar É na tua vida, no seu coração Tudo que eu quero é te dar amor 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 Deixa eu entrar É na tua vida, no seu coração Tudo que eu quero é te dar amor 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 Tá com pá Rai Lando os teclados No vaqueiro do amor Numa noite como essa Tinha que se repetir Olha, é uma pena você ter que ir Diga onde eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais E não, não vá embora E não desapareça E fique essa noite E nunca mais me esqueça E não, não vá embora E não desapareça E fique essa noite E nunca mais me esqueça Rai Lando os teclados Uma noite como essa Uma noite como essa Tinha que se repetir Olha, é uma pena você ter que ir Diga onde eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais E não, não vá embora E não desapareça E fique essa noite E nunca mais me esqueça E não, não vá embora E não desapareça E fique essa noite E nunca mais me esqueça Bailando os teclados Mais um dia que passa E o telefone não tocou Passeiam pela sala As marcas desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida E isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão E diz pra que E o nome dela é Moreninha de divulgações Mais um dia que passa E nada E nada de você voltar A vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar E mesmo nos teus sonhos E mesmo nos teus sonhos Você vai me ouvir gritar Pra que tentar fugir gritar Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Me diz pra que Me diz pra que Bota pra estourar aí meu parceiro Adriano Cedês O Moral do Piauí Mais um dia que passa E nada de você voltar A vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar E mesmo nos teus sonhos Você vai me ouvir gritar Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Me diz pra que E o resto é solidão Aonde está você Procura e não vejo Dormiu no meu corpo Dormiu no meu corpo E deu tanto amor Matou meu desejo Com quem está você Com quem está você Será que é feliz Só sei que até hoje Não sinto saudade Não sinto saudade Não sinto saudade Não te esquecer E o resto é solidão Tanto amor Tanto amor Tanto amor Tanto amor Matou meu desejo Com quem está você Com quem está você Com quem está você Será que é feliz Só sei que até hoje Só sei que até hoje Não sinto saudade Não sinto saudade Não sinto saudade Não te esquecer Não sinto saudade Não sinto saudade Não sinto saudade Música Se eu não voltar pra casa eu não posso viver Aqui tô sozinho na desilusão A terceira que eu fiz foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Quando eu fui magoar o meu grande amor Quando eu pude esquecer o amor que me deu Tivana, Matildana, H menor Lamor, que vou rever você meu amor Olha Lamor, que vou sentir você perto de mim Oh, Lamor, que vou rever você Chama! É Railão do Seclado ao vivo É Railão do Seclado ao vivo Perdão foi feito pra quem sabe dar Eu tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor pra mim vai voltar Quero voltar pra tudo que era meu Ao cruzar o portão eu sei que vou chorar Tivana, Matildana, H menor Lamor, que vou rever você meu amor Oh, Lamor, que vou sentir você perto de mim Olha Lamor, que vou rever você Chama! É Railão do Seclado ao vivo Errar é humano, fui eu quem errei Perdão foi feito pra quem sabe dar Eu tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor pra mim vai voltar Quero voltar pra tudo que era meu Ao cruzar o portão eu sei que vou chorar Tivana, Matildana, H menor Lamor, que vou rever você meu amor Lamor, que vou sentir você perto de mim Olha Lamor, que vou rever você Raimão dos teclados Raimão dos teclados Raimão dos teclados Raimão dos teclados Ninguém consegue parar o pensamento Nem mesmo ao ver Sem freio no beck E é por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback Coisas do passado Parece errado Eu viver de novo Rola um flashback Interrogação A gente esquece Rola um flashback Interrogação A gente esquece E patrocinando o nosso show aqui hoje L.S. Portes E meu parceiro Zé da Forte Essa paixão não tem Hora moral e vem Brincando em prazer E me traz você E me traz você Parece um moleque E é por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback Coisas do passado Parece errado Eu viver de novo Rola um flashback A gente esquece A gente esquece Rolando os teclados Rolando os teclados ao vivo Diretamento do bar do carro Rolando os teclados ao vivo Rolando os teclados ao vivo Rolando os teclados ao vivo Ao pegar esse avião Deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão Rolando os teclados ao vivo Faltou tempo pra dizer Rolando os teclados ao vivo Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu confesso que chorava Com saudades de você Você nem me escutava Eu queria só dizer Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo você Eu amo você Anjo do meu coração Com carinho pra você Escrevi essa canção Canto agora pra dizer Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Cadê o grito da galera? É a raiva dos teclados ao vivo Tá com pó? Chama o raqueiro Tá com pó? Meu parceiro é uma das produções e vés Bora meu raqueiro, galera de Minas Gerais Deu frio na barriga, a minha mão suou Foi rolando um clima, a gente se beijou Eu criei o amor da minha vida, né, manção do beijo Mas se escapou, eu tô acorda quando ela falou Que nós dois não combina, que a patricinha não quer boiadeiro Eu achei que eu tinha achado um beijo perfeito Mas a dona da boca que eu quero odeia rodeio Quando eu vi você eu falei eu só namoro na hora Mas tinha um não namora com moça que odeia roça Eu achei que eu tinha achado um beijo perfeito Mas a dona da boca que eu quero odeia rodeio Quando eu vi você eu falei eu só namoro na hora Mas minha um não namora com moça que odeia roça E é por elas que o cowboy chora Chora E é por elas que o cowboy chora Chora Meu parceiro Everton de Montes Claros Galera de Minas Gerais Raiamos teclados ao vivo Deu frio na barriga A minha mão suou Foi rolando um clima A gente se beijou Eu criei o amor da minha vida, né, manção do beijo Mas se escapou, eu tô acorda quando ela falou Que nós dois não combina, que a patricinha não quer boiadeiro Eu achei que eu tinha achado um beijo perfeito Mas a dona da boca que eu quero odeia rodeio Quando eu vi você eu falei eu só namoro na hora Mas tinha um não namora com moça que odeia roça Eu achei que eu tinha achado um beijo perfeito Mas a dona da boca que eu quero odeia rodeio Quando eu vi você eu falei eu só namoro na hora Mas tinha um não namora com moça que odeia roça E é por elas que o cowboy chora Chora E é por elas que o cowboy chora Chora Bora meu raqueiro modesto, produções e revés Toma o raiozão aí Chama meu raqueiro JORICIO TEMPENDO JORICIO JORICIO UF JORICIO 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 Legenda por Sônia Ruberti